Na terceira posição, medalha de bronze para os Estados Unidos, Ben Dehem, 176.35, na terceira posição. Está aí para você a medalha de bronze, medalha de prata, para ela, Pamela Rosa, 211.34, prata do Brasil. Sente só o clima na esplanada de deportes urbanos em Santiago, no Chile. Pamela Rosa no detalhe da sua imagem. Que emoção dessa menina. Momento da campeã pan-americana, medalha de ouro. Raíssa Leal, 236.98 para a Raíssa. No ponto mais alto do pódio, depois de uma senhora final que nós tivemos. Está aí no detalhe da transmissão do Canal Olímpico do Brasil. Pódio fantástico. Dobradinha do Brasil, Larissa. Não tem como não se emocionar mesmo. Como a Raíssa mesmo fala, esquece. Valeu, 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 valeu. E aí no detalhe da transmissão.